Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal, e hoje gurizada eu estou trazendo uma gameplay para vocês aí, um 39 barra 6, estava jogando aí um Team Deathmatch no mapa hijacked, cara, vocês puderam ouvir aí no começo, que eu não entrei, no início da gameplay ainda consegui matar 39, mas o assunto de hoje galera, não é para falar sobre a gameplay, e sim sobre o canal galera, esse vídeo aqui é para você que gosta de mim, que gosta dos meus vídeos, que está acostumado a assistir meus vídeos todos os dias, então eu peço galera, que vocês assistam até o final, porque eu quero pedir desculpas para vocês, que estão acostumados a assistir meus vídeos, que querem assistir meus vídeos todos os dias aí, então vamos lá galera, vou começar explicando para vocês aqui, o motivo de não estar tendo vídeo aí todos os dias galera, eu costumo trazer dois vídeos todos os dias, de segunda a sexta é claro, e em final de semana, às vezes eu trago dois vídeos também, todo dia, mas normalmente não, final de semana eu deixo mais para me descansar e tal, mas acaba sempre tendo vídeo, mas de umas duas semanas para cá, não está acontecendo isso galera, vocês que gostam de mim, devem ter percebido que não está tendo vídeo todos os dias, e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar para vocês o motivo, bom galera, o motivo principal, é que eu estou muito desanimado galera, não estou desanimado com o canal, para falar a verdade, eu estou muito feliz aí com o canal, a gente está aí com 12.500 inscritos, a visualização está batendo mais de mil visualizações todos os vídeos, e eu estou muito feliz mesmo, mas eu estou desanimado com o COD galera, por que o COD cara? Bom, eu não sinto mais aquela vontade de jogar COD, como eu tinha antigamente, isso é o fato de o Black Ops 2 aí, já ter lançado aí há 3 anos, e eu praticamente ter jogado esses 3 anos aí, todos os dias, Black Ops 2 cara, para mim Black Ops 2 é o melhor COD, mas chega uma hora que tu cansa de jogar, e tu não sente mais vontade de jogar, tá ligado? E é isso que está acontecendo comigo, e também tem outro fato, que é o fato da minha conexão galera, vocês sabem, eu reclamo bastante do lag, muitos de vocês não gostam que eu reclame, mas eu acho, eu fico muito puto de verdade galera, eu tenho 450kb de upload, cara, não é nem meio mega cara, e é terrível jogar nessa conexão cara, muitos de vocês devem ter conexão ruim que nem a minha, mas é foda galera, é foda, tu saber que tu podia ter matado o cara, e não matou, por que o cara foi infeciado pela inconexão né cara? Esses são os motivos de eu estar desanimado cara, ultimamente eu tenho jogado muito pouco COD, e quando eu tenho jogado, eu tenho jogado COD AW aí no PS4, porque para falar a verdade, eu tenho gostado de jogar AW no PS4, eu estou tentando ganhar as armas novas lá no supply drop, não está vindo, e está foda cara, eu estou jogando muito AW, só que AW é uma coisa que vocês não gostam que eu traga para o canal, na verdade não é que vocês não gostam, tá ligado? É que o feedback é menor, pelo fato de muitos de vocês não gostarem do jogo, eu até entendo né cara, eu sei que muitos não gostam do COD AW, o que mais tem visitação no meu canal é Black Ops 2, e eu não estou muito afim de jogar como eu falei galera, eu vou ver se eu volto aí, estamos aí há 10 dias aí para o Black Ops 3, acho que é 10 dias, 10 ou 11, e está muito perto, e eu estou com muita esperança galera, estou botando todas as minhas fichas nesse jogo, para que ele esteja foda, é Treyarch cara, que a Treyarch faça um excelente COD, eu não joguei a beta do jogo, mas eu gostei bastante, espero que o jogo esteja muito bom, para eu voltar como antigamente ia jogar COD, e pode ficar esperando que vai ter muito vídeo de Black Ops 3 no canal, já peguei Black Ops 3 para Play 4, então vai ter vídeo galera, eu estou muito ansioso, de verdade, nessa parte aí, eu não estou desanimado com Black Ops 3, estou ansioso para caramba, não aguento mais jogar Black Ops 2, jogar W, eu quero jogar Black Ops 3 logo, e agora falta pouco. E era isso galera, esse vídeo aqui era para pedir desculpa para vocês, eu devo esse vídeo para vocês que gostam de mim, então peço desculpas pela quantidade de vídeo aí, que eu estou trazendo, está baixa, não estou trazendo vídeo todos os dias, eu peço desculpas de verdade galera, porque eu sei que vocês gostam de mim, se você está assistindo até agora, com certeza você deve gostar de mim, deve gostar dos meus vídeos, então eu estou fazendo esse vídeo para pedir desculpa para você, e no Black Ops 3 vamos voltar com tudo, inclusive hoje de tarde eu quero ver se eu gravo em busca dos dogs, para trazer para o canal, beleza? Então no mais era isso, peço desculpa mesmo para vocês, mas eu vou me despedindo por aqui galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem, deixem aquele like, favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e me deixem um comentário de achar um desse vídeo aqui, e se vocês também estão ansiosos para Black Ops 3 galera, então era isso, valeu, falou, e... Fui!